Olá, meu nome é Kauana e esse é o CEP Noturno. Estamos aqui no Salão Nobre, onde está ocorrendo uma homenagem ao Dia dos Professores, reunindo professores aposentados e também professores atuantes aqui no Colégio Estadual do Paraná. Estamos aqui com o ex-diretor José Wilson e eu gostaria de saber qual é a sensação de retornar aqui, você que já foi diretor e tal. A sensação de uma alegria imensa por retornar a uma casa que desde 1984 me acolheu de braços abertos. E esses anos todos que eu passei pelo Colégio Estadual do Paraná, eu fiz grandes amigos. Para mim, alegria total, sem sombra de dúvida. Estou aqui com a professora Neuci e eu gostaria de saber qual é a sua participação nas atividades do colégio, quando você participava anteriormente com a arte, fiquei sabendo. Em primeiro lugar, boa tarde. E me sinto muito honrada de estar dizendo umas palavras aqui para vocês, alunos, e para os colegas, professores, que aqui foi o melhor lugar que eu trabalhei. Fiquei emocionada. Eu comecei trabalhando com indústrias caseiras, onde eu dividia a turma em duas. Tinha duas professoras para 40 alunos e depois eu apresentei para o colégio um projeto de tocar violão no contraturno. E vieram tantos alunos que logo o colégio providenciou mais um professor. Levávamos os alunos a apresentar nos hospitais, no evangélico, nas escolas especiais. Aqui no colégio, em todos os eventos, nós também apresentamos. Sempre fomos convidados e isso nos deu muita motivação para buscar sempre mais. Muito bom. Fico feliz e lembro com muita saudade. Estou aqui agora com o Valdemar de Germain e eu gostaria de saber sobre a sua participação aqui no colégio e também o que você espera do evento em hoje em geral. Bom, minha participação no colégio foi sempre como professor, coordenador de matemática. Para resgatar a história do colégio é necessário realizar eventos desse tipo para que permaneçam na memória de todo mundo. Agora estou aqui com a ex-professora Fátima e eu gostaria de saber as emoções de estar voltando aqui ou do seu tempo, mesmo se você pudesse falar alguma coisa para mim. Nem esperava voltar assim para esse dia que estão reunidas os professores. E, bom, faz pouco tempo que eu me aposentei. Acho que aqui da escola há uns três anos. Mas continuo ativa. E muito feliz por estar aqui já chegando em cada grupinho, conversando e lembrando, relembrando as amizades. Muito gostoso. Me chamo amor, bebe, que me quero. Eu vi ela, se sentou no outro olhar, meu papel. Eu sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar a vida se você quiser. Estou aqui com a professora Josane, que é uma das organizadoras de todo esse evento. E eu gostaria de saber como que foi para encontrar os professores para trazer até esse evento de hoje. Então, o nosso primeiro passo, juntamente com o Procep, com a professora Elisete, nós procuramos através das coordenações. O que os coordenadores tinham de contato, nós entramos em contato e os coordenadores também. Os outros nós procuramos através de Facebook, procuramos e-mails, o que deu para a gente procurar. Da onde que surgiu essa ideia de trazer os professores para cá e tal? Iríamos trazer esses professores que aposentaram nesses últimos anos e alguns outros professores também que já aposentaram há mais tempo, para que se reunisse, para a gente valorizar, né? Pois deram uma vida, né? Pela escola, sempre trabalhando em prol da escola, dos alunos. Então, nada mais justo do que serem homenageados. Estou aqui com o professor Marco Aurélio, que trabalhou com esportes aqui no Colégio Estadual do Paraná. E eu gostaria de saber alguma lembrança, como que está a sua atual carreira, se você continua atuando na área de esportes. Ah, sim. Para mim é um grande prazer estar novamente revendo o colégio onde eu... Eu comecei com 17 anos a trabalhar e saí com 55. Foi... Uma emoção tremenda. As pessoas com quem eu convivi, as coisas que nós fizemos, é a história que alavancou esse colégio maravilhoso que hoje existe. Nós fazemos parte do passado, mas nós somos o presente também. Estou aqui com a professora Adélia, que trabalhou aqui no colégio entre os anos. É, eu fui diretora-geral de 1991 a 2003. E qual é a emoção, o sentimento de estar retornando aqui? Eu estou muito feliz por ter um momento e que nos traz de volta a essa instituição, que foi um grande marco das nossas vidas e continua sendo com os professores e equipe que cuidam dos nossos alunos e dessa nova geração. Trabalha no Cefa desde 1969. Há 48 anos, o professor José Manuel se dedica a esse destaque em estudos e trabalhos relacionados à astronomia e astrofísica em âmbito nacional e internacional. João Paulo Lourenço Ortiz, conhecido como Sr. Dante, morava próximo ao terreno de volta, construindo o Colégio Estadual do Paraná e testamunhou o trabalho dos operários. Nascida no Cefa por Maria Silva. Em 1967, começou a trabalhar pela Associação de Pais e Mestres do Cefa. Hoje, conhecida como Associação Pais e Mestres de Funcionários. Desde maio de 1987, pintor e objetualista. Muda-se para Curitiba, onde se gravou em cultura e licença-se em decente com a música no bar. Em comemoração ao sexto centenário do Cefa, fez a maquete do Cefa. Música 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 Música